Olá pessoal, atendendo o pedido de um dos visitantes do nosso canal, aliás, um dos visitantes e não nenhum dos usuários, nosso canal é um canal que serve para ajudar todo mundo que usa o Galaxy Note, então um dos usuários, certo? O nosso canal solicitou que fosse feito um vídeo tutorial sobre como usar o Mobile Odin para fazer a instalação de uma nova ROM, para a instalação do Android, e então resolvi fazer esse vídeo tutorial, certo? Muito bem, a primeira coisa que é preciso para poder usar o Mobile Odin, ter o seu Galaxy Note rootado, com root, com as permissões de super usuário, tal como eu tenho aqui, ok? Acessem o nosso vídeo sobre como fazer o root, para vocês também poderem ter essa função no seu smartphone. Em seguida, vocês vão ter que baixar o Mobile Odin. Vocês podem fazer isso tanto pelo Play Store, como pelo Aptoide ou pelo Black Mart Alpha. Como eu sempre digo, eu sou contra a pirataria, então eu baixo os aplicativos pelo Aptoide ou pelo Black Mart para testá-los. Se eu gosto, eu compro eles pelo Play Store, certo? Então, o usuário de Android não pode, deve ter o espírito de liberdade, mas com critérios. Então, gostou do aplicativo, vá no Play Store e compre. Não gostou, exclui do teu smartphone e não use mais, certo? Bom, eu tenho aqui o Mobile Odin. Deixa eu mostrar ele aqui. Ele vai fazer a requisição da função de super usuário, né? O meu é o Pro, eu pago, certo? E ele é bem simples. Ele basicamente é essa tela aqui, não tem muito segredo. Além do Mobile Odin, além do Mobile Odin, é bom vocês terem um aplicativo de descompactação. Aqui eu tenho um chamado Arquidroid, certo? Arquidroid. Mas qualquer arquivo que sirva para descompactar arquivo zip é suficiente. Ou se você não quiser nem ter no seu smartphone, você pode descompactar no computador e depois copiar para o seu smartphone, certo? Bom, deixa eu mostrar aqui. Para a gente fazer o uso do Mobile Odin, o seu arquivo do Android a ser instalado tem que estar no seu celular. Eu coloquei aqui só para fins de demonstração a ROM 2.3.5 do Brasil, certo? A ROM Stock sem customização. Ok? ROM Stock sem customização por operador. Ela está no formato zip, ou seja, um arquivo compactado. Eu vou descompactar ela utilizando o Arquidroid aqui. No caso desse aplicativo, eu venho em Unpack Arquivo. Venho aqui para localizar esse arquivo. Caí na minha pasta principal. Já selecionei o arquivo do Android, está ali. Acho que não vai dar para enxergar. Mas acredita em mim, está ali. E vou em Unpack. Está descompactado. Ele vai descompactar o arquivo com o formato .tar.md5 e é assim que tem que ser. Demora um pouquinho, né? Porque é um arquivo bem grande. E aí Estou mudando aqui o tempo para para que a tela de bloqueio se ative, né? Ele demora um pouquinho mesmo. Normal. Para aqueles que viram o nosso unboxing dos bonecos Android, né? Esse daqui é um dos mais legais que eu vi. Vamos aproveitar o tempo que está descompactando ali. Esse daqui é um dos mais legais porque eu deixo ele durante o dia tomando tomando luz para ganhar para se energizar, né? Ele tem aqui uma tintura que brilha no escuro. Portanto, os elétrons vão se energizando. vão captando energia e de noite deixo no escuro lá no meu quarto e ele fica brilhando. É muito legal. Muito legal. Bom, terminou de descompactar aqui, ó. Certo? O arquivo está descompactado. Ele avisa ali Extraction was completed. Ou seja, a extensão foi completada. Posso sair já do meu deste aplicativo. E vou aqui para o Mobilodin. O Mobilodin Deixa eu chegar mais perto aqui Ele tem Ele tem Várias 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 partes aqui Aqui nessa primeira está escrito Kernel Aqui nesse segundo System Aqui no terceiro Data Cache Param Modem E Hidden Ok? E Hidden Muito bem. Como é que eu vou fazer para colocar alguma coisa aqui? Por exemplo Se eu quiser apenas instalar o kernel Dessa ROM Não quiser instalar mais nada Ó Venho aqui em kernel Interno SD card Porque eu coloquei Na minha memória interna Seleciono aqui Esse arquivo O arquivo da ROM Que eu abri Pronto Ele já selecionou Apenas o kernel Para ser instalado Se por outro lado Eu não quero fazer Nada disso aqui Não quero instalar o kernel Eu quero instalar O modem Dessa ROM Vou lá Interno SD card Que é onde está A ROM que eu descompactei Pronto Selecionei O modem Apenas dessa ROM E posso Passar tranquilamente Venho aqui depois Em Flash firmware E ele vai instalar A ROM O modem Apenas para mim Certo? Vamos limpar aqui De novo Clear Mas se eu quiser Instalar o Android Inteiro 2.3.5 Venho aqui Open file Selecionei A minha ROM Ali Pronto Vamos fazer de novo Só para garantir Que todo mundo Entendeu Eu venho aqui Open file Interno O SD card Se eu tivesse salvo No meu cartão De memória externo Externo O SD card Como está no interno Está aqui A ROM que eu descompactei O Android 2.3.5 Que eu descompactei Para instalar Ele vai aqui Ele vai me dar Informação de tudo Que vai ser instalado Kernel System Cache Param Modern E hidden Tá? Vai aparecer aqui Mobio The following Partition Have been set E todos esses parâmetros Aqui Vou em ok Aqui ó Estão todos preenchidos Menos o data Aqui Não sei porque Acho que não tem data Nenhum Então não Não vai aparecer mesmo Certo? Apareceu tudo ali Se eu já tenho O meu Android Com root E quero mantê-lo Eu venho aqui ó Nessa opção Enable Ever root E deixo ela Deixo ela selecionada Daí quando eu instalar Esse novo Android Ele já vai estar com root Não preciso fazer root De novo Se eu quiser Ter a Se eu tenho o meu Android Com a opção De super usuário Com a função De super usuário Ativa E quero mantê-la Vim aqui ó Inject Super user Ele vai manter As permissões Super usuário Ativas Se eu quiser Que o mobile Odin Seja instalado Ali na nova ROM Deixo eu selecionando Aqui ó Inject Mobile Odin Né? E ele vai instalar Ali Certo? Se eu não quiser Perder os conteúdos Do meu Do meu novo Android Que está sendo Instalado Basta que eu não Selecione Isso aqui ó Wipe data Endcache Né? Se eu selecionar Isso aqui Todos os aplicativos Jogos que eu tinha Vão ser desinstalados Certo? Deixo acionado Apenas Wipe Dalvik Cache Esse segundo aqui ó Eu prefiro Sempre fazer Isso daqui Né? Exceto Quando eu vou passar Alguma ROM 4.0 Daí não Mas qualquer coisa Diferente da 4.0 Posso Eu prefiro fazer Wipe data Endcache Apenas na ROM 2.3 Certo? E daí Pra fazer isso daqui Tudo acontecer Eu venho em Flash firmware Eu não vou fazer aqui Porque senão Eu vou instalar A ROM 2.3.5 E eu não quero Eu já estou na 4.0.4 Tá rodando Lisinho Sem problema Muito econômico Pra mim Com o kernel HydraCore V1.7 Então Não vou fazer isso Porque senão Eu vou acabar Instalando a ROM 2.3.5 De novo Certo? Mas é bem simples Descompacta o arquivo Seleciona Faça essas soluções De acordo com a sua opção E Flash firmware Depois que ele instalar E é muito rápido A instalação Muito rápido mesmo Ele vai reiniciar E você vai seguir Todos os passos De novo De configurar O seu Android Ok? É um procedimento Bem simples Bem fácil É Muito mais rápido Do que usar O de em PC Eu uso por comodidade Porque eu não gosto De ficar copiando O arquivo Pra dentro Do meu smartphone Ok? Obrigado por assistir Esse vídeo